Como profissional, o Reinaldo sempre se mostrou uma pessoa muito íntegra. Os treinamentos que a gente tem são treinamentos de qualificação, de busca de novos conhecimentos, de sucesso. Aperfeiçoamento na empresa que a gente trabalha hoje, são de capacitação de melhorias. Os treinamentos só agregam valor a mim e eu só tenho a agradecer mesmo.